Então, pessoal, a gente está aqui organizando o Hackathon na Campus Party, Hacker Cidadão, pessoal do Empreo, do CIM, do CESA, do Porto Digital, do Portal Dados Abertos da Prefeitura, desenvolver soluções para melhorar a cidade do Recife aqui na Campus Party, usando a base de dados abertos da Prefeitura. Mas não acaba aqui, depois continua, vai ter a premiação no Hackathon e a gente vai ter o concurso Cidadão Inteligente, que vai, até novembro, aceitar projetos que usem também as bases de dados abertos da Prefeitura, além de projetos conceituais que usam tecnologia de informação. Projeto Cidadão Inteligente, com o objetivo de melhorar a cidade. Participe-se. Cidadão Inteligente do Recife.